E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês no canal Velhos Cartuchos e no vídeo de hoje eu tô trazendo um joguinho novo aqui de bola, né? Tipo, uma bola tem que matar a outra. Por enquanto eu tô fazendo um tutorial, vocês podem estar vendo que até tá dando dica. Meu objetivo é estourar as outras bolas. Poxa. Deixa eu ver aqui só o menu, mais ou menos, como é que é. Ai, tô voltando pro menu toda hora. O que eu fiz de propósito, galera, é isso? E você vai pra menu, aqui. Aí. Vamos pra próxima. Tum. Acertou ainda. Tups. Nossa, tá fácil por enquanto. Então agora não teve nenhuma frase assim que eu empaquei. Pum. 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 Nossa. Nessa complicou tudo. Ah, errei. Primeiro eu faço um aqui, ó. E eu dei esse negócio aqui. E aí, de novo. Pum. Eu tô fazendo muito grande, calma. Sim, mais ou menos. Ah! O que que eu fiz ali? Pum. E se foi? Deixa eu soltar um monte aqui até puxar, até esse negócio cair. Vai subindo. Nossa Senhora. Pequeno. Calma, vai fazer com um pequeno primeiro. Olha lá, vai puxando, vai puxando, vai puxando. Não pode já cair. Aí. Foi. Vamos pra próxima fase aqui. Ah, essa é uma sem dica. Mas creio eu que seja isso. Tipo, puxa aqui, puxa aqui. Que estranho, não deu a dica. E deu a dica meia hora depois. Uou, que defesa. Uh, pegou, matou ainda. Eu tô do lado das duas, praticamente. Eu tô defendendo aqui e tô contra. Não sai mais. Vou prender. Não sai mais. Ah, agora que eu vi que mudou Agora que eu percebi que a bolinha tinha mudado É, isso não tem tutorial Ah, tem sim É, ok Aê Não era pra ser assim, tenho certeza Mas Deu assim, então tá bom Eita Vamos tentar aqui novamente Olha lá Aqui Ok, acho que eu não vou precisar usar o modo giratório aqui Ah, não acho Aê Engraçado o tamanho da bolinha ali Beleza, né Ah não, tá diferente essa Eu ia falar que tava igual Eita Tõe, tõe Tá, dá pra lá Dá pra lá Aê É Acho que isso não é uma boa ideia Vou tirar mais aqui Ai, que ódio Vai, vai embora De novo tentando Ai, não deixa ela cair Não Cai Acho que eu vou ter que usar isso aqui Nossa, gostei do Eu não sei porque Mas eu vou fazer isso Ah, uma pedra gigante Entendi Calma, calma, calma Maior ainda agora Se não for agora também Do tamanho da pedra que eu fiz aqui Ei Nem deixou eu terminar de fazer minha pedra Nossa, não foi ainda Ai, que ódio Bum, bum, bum 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 Nossa E agora não dá pra fazer nada Bum 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 Aê Consegui Ué Tá, essa é fácil, eu acho Opa Bips Bips Bum Bum Bips Bips Bum Bips Bum Bum Tá, tá mó fácil Tá mó fácil, por enquanto Vou De novo É, achei esse joguinho bem facinho, gente Até porque Não tem nada de difícil nele Bum 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 Pum! Vamos ver qual bola que eu tenho que fazer o que com ela. Ah, acho que ela vai bater lá e uma das duas tem que explodir. Vai, vai. Não vai nem aqui. Tune. Aê! Ainda é. Não estou acertando muito nesta face. Ah, é verdade. Vamos pensar nisso antes. Tum! Uou, que rápido! Calma aí. Vai com carma aí. Matei a bolinha. Pum! Aê! Agora sim. Pum! Essa foi de primeiro. Nossa! Vou me ajudar. Aê! Aê! Foi mais um. Aê! Aê! Foi mais um. Tem que fazer aqui. Opa! Anúncio deles, né? Acho que se é observado. Opa! Aê! Fiz uma para cuidar a outra. Nossa! Opa! Opa! Eu vou sair para casa sem querer. Opa! 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 Tem que fazer aqui quem vai lá se descer. que terá em... Opa! 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 Aí. Ué. Ah, estava tão fácil. Vai lá. Tu, 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 tu. Nossa, pensei que ia dar certo. Nem precisou usar aquela bola lá em cima. Ah! Aí. Deixa eu dar um... Aí. É, ele não pode fazer nada. Ah, mas ganhei de algum jeito. Não, quase que eu voltei. Meu Deus, está difícil aqui. Agora você vai entrar no portal. Tu. Vai lá. Vem você aqui e você vem aqui. Aí. Vem. 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 Vamos lá. Já foi, passei. Voou essa veligeira. Eu nem sabia que era para fazer isso, só veio na cabeça. Nossa, não entendi essa aqui não. Olha. Aê. 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 Tá, vamos lá fazer mais... Ui. Já morreu, vai 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 morreu. Vai. É, eu enchi de um negocinho ali que não era para eu ter enchido. Não, vai morreu de novo. Pum. Daí eu desço você. Aí eu desço tu aqui. Pé, pé, pé. Tum. E tum. 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 Obrigado.